Oi, morcego! Hoje eu quero falar da minha amiga Nokotan, é um cervo, que inclusive a abertura atingiu 10 milhões de visualizações no YouTube, e em apenas uma semana. Será que os cervos vão se tornar trending agora? Tô ansiosa pra fazer TikTok disso, mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Vampi-chan, a sua VTuber e vampira favorita. Antes de começarmos, já deixa aquele like vampírico e se inscreve no canal, porque hoje vamos falar sobre esse anime que tá no hype há semanas, e você já vai saber o porquê. Aliás, me conta aqui nos comentários, qual é a sua abertura de anime favorita de todos os tempos? Eu quero saber como é o seu gosto. A minha amiga Nokotan, o cervo, tem se destacado tanto na mídia, quanto nas outras plataformas de streaming, porque o It Studio apostou na originalidade e no absurdo, que se mostrou uma combinação vencedora entre a concorrência. A série foi além das expectativas, mostrando uma obra impressionante na escrita, animação e direção, que eleva a estranheza a níveis que o trailer inicial não conseguia transmitir. Olha que já era estranho pra caramba. E vale destacar que em uma temporada de animes cheia de títulos mais tradicionais como Shinoko, Tower of God e Suicide Squad isekai, minha amiga Nokotan, o cervo, se destaca justamente por ser todo diferentão e bizarro. Então, morcego, deixa eu te contar um pouco mais do primeiro episódio. No início do anime, somos apresentados ao Jardim do Rei da Sabedoria, um lugar mágico onde donzelas se reúnem com sorrisos puros e cuidam de seus uniformes. Mas, surpresa! Esse jardim é, na verdade, a escola secundária Toritsu Hinominami. Em seguida, vemos duas garotas andando pela rua, conversando. Uma delas pisa em uma poça e quase cai. Mas uma heroína a segura antes da queda. Essa heroína é ninguém menos que Koshi Toraku. Toraku é apresentada como uma estudante exemplada, Tokyo Metropolitan High School. Presidente do Conselho Estudantil, representante da turma do segundo ano B e uma verdadeira estrela do atletismo. Todo mundo acha que ela é perfeita. Mas sabe daquele ditado? Ninguém é perfeito. Toraku costumava ser uma delinquente conhecida como a besta de Hino em Tóquio. Tudo por influência de um mangá shounen super famoso. Será que eu digo qual é? Ahem, Tóquio Revendias. Agora ela vive uma vida completamente diferente. E faz de tudo pra esconder esse passado obscuro. Mas as coisas ficam complicadas quando ela vê uma garota pendurada num poste de eletricidade. Parecendo que tá tentando se autojetulhar. Toraku começa a gritar de desespero. Mas a garota no poste acerta Toraku com seu ranho. Mostrando que ainda tá viva. Jeito estranho de mostrar que tá viva, né? E aí, Toraku nota que a garota tem um par de chifres na cabeça. Quem será essa pessoa tão misteriosa? Se você quer saber o que acontece depois, precisa assistir o anime. Minha amiga Nokotan é um cervo. Já tá disponível no anime Onegai e Prime Video. Dublado e legendado. Corre lá! E olha, morcego. Finalmente temos um anime sem sentido de sucesso. E que atrai mais pessoas para as comédias de Slice of Life. E olha, particularmente, é o meu gênero favorito. E sobre o episódio, a qualidade das piadas tá muito boa. Vou deixar uma curiosidade aqui. Você sabia que o estúdio que produziu Minha Amiga Nokotan, o Cervo, também trabalhou em Spy X Family? E as primeiras temporadas de Attack on Titan? Agora você pode falar isso para os seus amigos. Então não se esqueça de deixar aquele like vampírico, hein? E se inscrever no canal, morcego. E me conta aqui nos comentários, qual é o seu anime de comédia favorito? Te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais!